Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma grande honra, um grande privilégio quando chega essa hora para a nossa conversa, sempre meditando na mensagem do profeta e a Bíblia, porque as duas são praticamente a mesma coisa. A mensagem, ela é a palavra de Deus revelada para nós nesse dia, porque Deus tinha um segredo que Ele queria compartilhar, que Ele queria descobrir, que Ele queria revelar ao Seu povo aqui no tempo do fim. Um dia nós vamos descobrir que toda a Bíblia foi escrita para os nossos dias. Tudo lá atrás foi um tipo, foi uma sombra, mas hoje nós temos a realidade. Veja, a manifestação dos mistérios, dos propósitos, daquilo que estava na parte de trás da mente de Deus, como usou o profeta essa expressão. E hoje eu quero ler uma escritura em Isaías, capítulo 65, e juntar esse capítulo com a mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Essa mensagem revela, traz a restauração da árvore noiva. Veja, um verdadeiro cristão, ele já vem ao mundo com uma semente em seu coração, ele já vem ao mundo com um filho de Deus, o que ele necessita é da restauração, da regeneração, porque isso é feito através do novo nascimento. Quando ele ouve a palavra, veja, quando ele ouve a voz de Deus através da palavra, o eleito descobre de onde ele veio, quem é seu pai, para o que ele está aqui, e para onde que ele está indo, o seu destino final. Então, a restauração da árvore noiva era um projeto na mente de Deus, e Deus está usando sua palavra, usando as leis, veja, as leis da reprodução que estão na semente, para trazer esse mistério ao pleno cumprimento desse dia. Por isso, a estação, veja, em que isso aconteceria, foi anunciada pelo profeta Joel no capítulo 2, e também foi anunciada por Jesus Cristo em Mateus 24. Ele disse que quando nós víssemos a figueira brotar, nós saberíamos que estaria próximo o verão. E Joel fala da mesma coisa, veja, a estação do retorno dos judeus à terra da promessa, foi a primavera, veja, e o mensageiro já estava sobre a terra pregando a palavra. Então, Joel disse que Deus enviaria um ensinador de justiça, e ele faria descer a chuva, a temporã e a seróidea no primeiro mês, porque o primeiro mês, no calendário judaico, é a primavera. Por isso que Jesus ressuscita no primeiro mês, porque é a primavera. A primavera fala da ressurreição, fala da restituição, fala da regeneração. Veja, a vida, ela se escondeu na raiz, depois do frio inverno. Como a predestinação está na raiz, veja, a lagarta comeu fruto, o gafanhoto destruiu a folha, depois o pulgão destruiu a casca, até que a vida foi sugada, o Espírito Santo foi tirado da igreja. Mas, de acordo com a profecia, a vida se abrigou na raiz, e a raiz é Jesus Cristo, portanto a árvore não poderia ser destruída. Veja, então, a promessa da restauração, na estação, de acordo com o salvo número 1, seria na estação do mensageiro, de Malaquias 4, Apocalipse 17, o mesmo ensinador de justiça de Joel, capítulo 2, o mesmo sétimo anjo, veja, a era de Laodiceia. Essa seria a estação, ou seja, quando a vida seria restaurada. Por isso, o profeta pregou em várias mensagens de que Jesus está ressuscitado em meio à sua igreja, fazendo as mesmas obras que ele fez no passado. Então, todos nós sabemos que a árvore da vida é Jesus, mas a Bíblia prometeu que Deus produziria outra árvore e foi profetizada em Isaías 65, e o profeta chamou-lhe a árvore noiva, que seria restaurada no tempo, na estação, do mensageiro de Malaquias, capítulo 4, porque é o tempo da ressurreição, é o tempo de Jesus Cristo aparecer, ressuscitado, no meio do seu povo, porque, veja, a igreja é um projeto, ou era um projeto na mente de Deus, e Deus criou a igreja para manifestar-se através dela, para morar dentro dela. A igreja é o tabernáculo do Deus vivente, por isso ela seria levantada outra vez no tempo do fim. Haveria aqui um outro Efésios, disse o profeta. Veja, uma igreja que seria restaurada, de acordo com Joel, a fé original, a condição original. Então, vamos ler Isaías 65, verso 22 apenas, para nós termos uma base. Não anificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Então, a árvore, a árvore noiva, eleitos, de acordo com o Efésios, capítulo 1, eleitos e predestinados. Veja, então, na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, onde o profeta também coloca a restauração da árvore noiva, e Deus está executando suas leis, o diabo tem de soltar os eleitos que estavam presos na sepultura de iluminacional. quando chega a primavera, o sol, o agente de Deus, obriga a seiva a se levantar, então a árvore tem uma restauração. Depois do frio, o inverno religioso, denominacional, pela qual a igreja atravessou ali atrás, no tempo, na estação, veja, o agente de Deus, o Espírito Santo, tomando as promessas, tomando as leis de sua palavra, tem ordenado o Satanás a soltar, tem ordenado a morte a soltar a semente eleita. Por isso o novo Efésios, Efésios 2, fala desse mistério, estando nós mortos, vamos colocar aqui entre parênteses, no frio e inverno, veja, mortos em delitos e pecados, quando nós nos afastamos de Deus, por conta dos credos, dos dogmas, da religião organizada, de todo o poder do diabo, que escravizou a igreja, veja, estávamos separados, mortos em delitos e pecados, veja, quando chegou o tempo da restauração, o agente de Deus vem então, para ordenar a morte a entregar, veja, entregar a semente eleita, veja, a morte, a semente, veja, já na terra, então vem a chuva, e a chuva dá a semente uma oportunidade, para reviver, para ser restaurada, veja, então fomos vivificados, estando nós mortos em delitos e pecados, veja, e nos fez assentar, em lugares celestiais, em Cristo Jesus, essa é a palavra de Deus, essa é a Bíblia, não tem como falhar, por isso que, Deus usa uma linguagem, da natureza, da semente, da água, da chuva, da árvore, do plantio, tudo isso, para mostrar, que o eleito, já vem ao mundo predestinado, com a semente em seu coração, não tem como falhar, então veja, quatrocentos, e vinte e sete, ou vinte e seis, mas onde está o coração da árvore? bem no meio, e ele as tem podado totalmente até o fim, ele tem uma semente aqui embaixo, na raiz, uma árvore que está plantada junto a ribeiros de águas, salmo número um, aquele que leva as leis, e o amor de Deus em seu coração, pois será como a árvore, salmo número um, plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, não tem como destruir, não tem como matar, não tem como impedir a restauração, veja, na estação própria dará o seu fruto, veja, e onde o fruto amadurece rapidamente? Na copa da árvore, porque a luz fica sobre ela, amém? Isso é correto, e bem na copa da árvore, nesses últimos dias, ele está produzindo uma árvore noiva, por isso aparece o profeta de Maraquias, quatro, veja, o membro desse corpo de Cristo, e por conseguinte, sendo uma semente eleita, pode reproduzir-se, ou pode reproduzir em sua própria vida, a vida que estava na raiz, foi aí onde Jesus se apresentou, como sendo o mesmo ontem e hoje eternamente, o mesmo Jesus Cristo, porque somente o original pode se reproduzir, o híbrido não tem vida, então seguindo aqui, agora lembre-se, ele é essa árvore da vida, contrário à semente da serpente, a semente da serpente, é religiosa, se organizou, atrás de credos e dogmas, e morreu, vejam, ele, ele, é essa semente, a semente da mulher, a árvore da vida no jardim, e para que eles não estendam as suas mãos, e movam esta árvore, e eles comam dessa árvore e vivam para sempre, e ele é a única árvore que pode ser tomada, para que você possa viver para sempre, por isso ele disse, minhas palavras são espírito e vida, depois ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, veja, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e nele estava a vida, somente na palavra, por isso Deus terá uma igreja, que viverá de fé na palavra, e ela será a super igreja, ela está armada, com a armadura celestial, ela tem a armadura completa, e essa armadura é a palavra, isso não pode falhar, nunca vai falhar, veja, e ele é a única árvore que pode ser tomada, para que você possa viver para sempre, sua palavra é vida, e que seja então a palavra, a palavra de Deus, a qual Eva rejeitou no jardim do Éden, então aqui está Cristo, a palavra manifestada, e ele disse, aqui está Cristo, e quando ele vem na terra, ele era a árvore da vida, vocês creem nisso? E Roma, o que eles fizeram? Ele teve de ser derrubado, e ele foi posto no madeiro, de desgraça, maldito, e aquele que foi pendurado no madeiro, tornou-se uma maldição pela raça humana, e agora através disso, ele produz uma árvore noiva, a qual será a árvore da vida restaurada, de novo a ele, com marido e mulher, no jardim do Éden, ó glória, pela mesma palavra, e pelo mesmo Deus, manifestada, veja, com marido e mulher, no jardim do Éden, ó glória a Deus, pela mesma palavra, e pelo mesmo Deus, manifestada, em marido e mulher, e a mesma árvore noiva, de volta novamente, note, fazendo isso conhecido, como que coisa, há realmente tanto aqui, e nós poderíamos simplesmente, continuar, seguindo adiante, note, a árvore, do corpo de Cristo, do jardim, agora, dando a conhecer, o seu mistério, a essa árvore, noiva, os dias do meu povo, serão como os dias da árvore, Deus te abençoe, espero que tenha contribuído, deixa aí o seu comentário, aperta aí o sininho, dizendo que você gostou, aí o Youtube vai entender, que é um vídeo muito importante, e vai espalhar para mais pessoas, Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém.